Música Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Ah, Microsoft, Microsoft. Se existe um prêmio para problemas sistêmicos de comunicação, ele tem que ir para o departamento do Xbox. Vamos dar uma olhada nas últimas peripécias suas e ver porque é tão fácil as pessoas não entenderem que raios você está fazendo. Por que você tem problemas tão graves? Para passar mensagens simples. Vamos atualizar de como está a situação. Vamos começar com um puxão de orelha básico, mas absolutamente gigantesco, sobre Microsoft segue tendo problemas gigantes de comunicação. Se você tentou comprar alguma coisa no seu Xbox One ou Xbox Series como presente para amigo, namorada ou qualquer coisa assim, parabéns. Você descobriu que você não consegue. Aí você tentou no seu celular e você descobriu que você não consegue. E aí você foi num computador e você descobriu que você não consegue. Mas se você foi extremamente chato como eu, você tentou de novo no dia seguinte e dois dias depois e três dias depois. E aí o que você fez? Você abriu um ticket com a Microsoft e você recebeu a seguinte resposta deles. Abre aspas. A compra de presentes via loja Xbox está temporariamente desabilitada para a região do Brasil. Fecha aspas. Hum, interessante isso. Só que não. Vamos lá. O dia Microsoft, o primeiro dos problemas aí é... Não se faz isso. Você não retira uma coisa de funcionamento sem você mandar uma mensagem aos seus usuários. Certo? Beleza. Ah, eu não quero explicar a razão. O que já está errado. Você não explicar a razão para o seu cliente do que está acontecendo, já está errado. Certo? Já está errado. Você não vai explicar para o seu cliente o que está acontecendo. Você tem que explicar. Olha, eu estou tendo um problema aqui técnico. Isso aqui vai ficar fora do ar por três semanas. Essa função. Agora, você simplesmente ir lá e tirar a função, não avisar ninguém e deixar uma montanha de pessoas descobrindo porque estão tentando comprar alguma coisa para alguém, é uma jogada de firminha de fundo de quintal. É coisinha, tipo, que o tio do lanche não faz. É coisinha que a tia da cantina da escola não faz. Porque se ela não abrir por um ou dois dias, os pais que estão dando dinheiro para os filhos comprarem o lanche vão ter que lidar com crianças chorando. Quando chegam em casa com fome e vão reclamar na escola. Então, assim, é o tipo de coisa que ninguém faz, a não ser uma empresa que vale três trilhões de dólares. Então, por que a Microsoft está fazendo isso? Ela não responde. Tentativas nossas de comunicação não deram nada. A única resposta que nós obtivemos por parte da Microsoft foi via tickets. E a resposta dos tickets é... A região Brasil está temporariamente com a compra de presentes desabilitada. Por quanto tempo? Sem resposta. Quando vai ser resolvido? Sem resposta. Certo? Como será resolvido? Qual a razão? Sem resposta. Sabe o que é mais engraçado? Eu descobri isso no final de uma tarde. No final de uma tarde. Tipo, eu não tinha sentido os efeitos. Até que no final de uma tarde, eu estava indo correr, e aí eu coloquei para ouvir as mensagens de voz do grupo. Patrocinadores. E um dos patrocinadores que eu estou falando assim, gente, vocês estão sabendo do negócio de não mandar presente e tal? Pô, puta sacanagem, o Microsoft viu. Não, mas eu mando presente, vira e mexe. Não, não pode, está paralisado. Não, que bobagem. Aí eu mandei mensagem de voz para a pessoa na hora. Ah, que bobagem, rapaz, peraí. Passei a sua caminhada. Tentei comprar um presente para mandar para alguém. Opa, para todos os exercícios da noite, volta para casa. Tentei acessar no computador. Nada. Sendo no Xbox. Nada. E aí começa a procissão. Então, existe um milhão de teorias nesse momento. Certo? Algumas excelentes, outras horríveis. A única que eu acho que talvez, potencialmente, tenha alguma base de realidade, é que locais como Eneba, por exemplo, e outras lojas, utilizem moedas enfraquecidas, como o real, certo? Para comprarem, usando conversão, comprarem com moedas mais fortes, jogos em territórios com moedas mais fracas, e esses códigos serem utilizados para presentear pessoas. A tia Microsoft, é claro, não comunicou isso. Então, essa teoria é teoria. Nós não temos conformação nenhuma de ninguém. E é mais uma daquelas coisas que... É... Como... Foi só, tipo, aconteceu. Uma daquelas muitas coisas na história dos usuários de Xbox que você descobre porque, de repente, acontece com você. E você fala assim, mas peraí! Né? E não. A firma simplesmente não comunicou a ninguém. Nem parece que é o videogame de uma firma de 3 trilhões de dólares. É incrível isso. Uma outra coisa nessa questão fantástica de comunicação da Microsoft é que uma parte da internet está gritando aos quatro vendos que Microsoft deixará de ter linha de hardware. Uma outra galera está gritando loucamente que Microsoft vai passar a ter um portátil. Né? Ah... Então vamos lidar com essas duas coisas fantásticas, visto o incrível trabalho de comunicação da Microsoft com relação a isso. Vamos lá. Microsoft deve deixar de ter linha de hardware? Não. Nem um pouco. Segundo Sarah Bond, certo? A proteger de Phil Spencer, e a provável próxima chefe do departamento de Xbox, certo? O próximo hardware da Microsoft tinha um salto quático em termos de poder de processamento. É o mais poderoso videogame de todos os tempos e blá, 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 blá. Ok? Phil Spencer também falou com o Jess Corden, o jornalista Jess Corden, sobre novos hardwares no universo de Xbox. E tudo indica que nós temos, em 2024, no máximo em início de 2025, uma versão sem disco do Series X. A gente já sabia disso, dado os documentos vazados Microsoft, certo? O Project Brooklyn, né? Que deve custar 499 dólares, vir com Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, e 2 terabytes de SSD, mas sem drive de disco. Tá? E devemos ter, ainda até o final de 2024, uma versão melhorada do S, certo? Com mais SSD interno, e Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6.6. Só isso. Ao preço normal do Series S. Tá? Depois disso, segundo essa entrevista com o Jess Corden, deve vir um hardware mais poderoso. Ah, então eles vão antecipar a próxima geração. É aí que tá. Eles nunca disseram isso, porque eles nunca firmaram uma data pro fim da geração. Mas, como eles já estão conversando sobre a próxima geração, e nós estamos com, essencialmente em novembro, nós vamos ter quatro anos fechados da presente geração, começou em novembro de 2020, eu acho que tá um pouco cedo pra gente falar. Por outro lado, se você para pra pensar, o primeiro Xbox entrou no mercado em 2001, saiu e seu sucessor chegou em 2005. Seu sucessor chegou em 2005 e foi no mercado até 2013. Aí depois, seu sucessor foi de 2013 a 2020. É, tá um pouco cedo, mesmo considerando a extremamente curta geração do Xbox clássico, tá um pouco cedo pra você pensar em uma nova versão. A Sarah Bond e o Phil podem falar sobre um aparelho mais poderoso, um aparelho mais poderoso de todos os tempos, mas nós ainda não temos uma data pra isso. Mas o mapa que tá se abrindo na nossa frente é assim. Series S com Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E e maior SSD, ainda em 2024 em algum momento. Certo? O Brooklyn, que é um novo Series X, sem drive, com Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E e dois terapais de SSD, provavelmente até o final de 2024, se não início de 2025. Ambos devem vir com uma nova versão do controle. Tá? Eles devem vir com uma nova versão do controle. Com algumas melhorias. E aí vai aumentar mais ainda o tamanho daquela piada que o pessoal fala, que a Microsoft faz mais versões do controle do que ela faz jogos, né? Mas ambos devem vir com uma nova versão do controle. A partir daí, mais para frente, aí nós não sabemos se é 2006, se é 2007, se é 2028, deve vir um novo aparelho, um novo Xbox. que, segundo Sarah Bond e Phil Spencer, é extremamente poderoso! sem jogos isso não resolve nada. Mas vai ser interessante ver isso. Certo? Os jogos vão ter que vir para denunciar esse poder. Se não vier em jogos, que denunciem esse poder, que falem assim, esses jogos só existem nesse novo hardware. ele é só hardware extremamente poderoso. A Microsoft vai fazer um portátil. Vamos aos fatos e nada mais do que os fatos, certo? Quando os dados da Microsoft vazaram, nós fomos apresentados a um Xbox portátil. Vocês vão se lembrar que tinha uma aba com dados, e nessa aba com dados, um dos dados eram projetos internos de Microsoft. Então, novo Series S, novo Series X, próxima geração, controle, etc. Contratos com parceiros. Aí tinha fone de ouvido, mouse, teclado, controle, pá, pá, pá. Aí produtos produzidos à parte, produzidos por fora. E nesse terceiro ano, terceira classificação, nós tínhamos portátil. Certo? Então, os dados diziam fabricados por terceiros. Esse é o primeiro ponto. Foi o Spencer, já disse em um milhão de entrevistas, que adoraria ter um portátil Xbox. Na GDC 2024, este ano, ele disse, abre aspas, o que deveríamos ter era um hardware, que nos permitisse alcançar novos jogadores, ao mesmo tempo que dê aos usuários, a habilidade de jogar em locais, em momentos onde não conseguem hoje. Eu quero que meu Lenovo Legion Go, evoque a sensação de um Xbox. Eu trouxe ele para GDC, no avião, fiz uma lista de tudo que impede ele de ser um Xbox. Meus saves, por exemplo, não estão lá. Como posso implementar controles? Como eu levo os meus jogos, comigo? Gosto do fato que a Valve, Lenovo e Asus, inovaram com o formato, e jogando lá, quase parece mais com um console, do que com um PC. As coisas que me frustram, tem mais ligação com as limitações do Windows, do que com os dispositivos em si. Eu sei que podemos consertar essas partes. Eu quero conectar um controle lá, por exemplo, nós temos o poder para fazer isso. As jazmas. Então, ouvindo esses posicionamentos do cara, eu acho mais provável nós vermos um portátil de outra marca, servindo como porta para os serviços Microsoft no universo portátil, como um Lenovo, Game Pass, ou um Asus, Xbox, do que algo totalmente Microsoft. Uma situação como essa se alinharia melhor com a estratégia vazada, meses atrás, e deixando os produtores de hardware confortáveis dentro das suas zonas de expertise, enquanto a Microsoft também permanece dentro da zona de expertise no qual ela se sente confortável. Software. Pessoalmente, eu adoraria um híbrido, que permitisse jogar numa tela de 8 polegadas, 720p, todos os meus jogos de Game Pass em todo lugar. Certo? Eu ia usar mais do que eu usaria um Series X, ou qualquer outra coisa ligada à minha TV, porque assim como o Switch, ele estaria me acompanhando em todos os lugares que eu fosse. ele acabaria sendo mais utilizado que todo o resto das coisas. Mas, não é o que está se desenhando para a gente, pelo menos não até o momento. Dito isso, se eu tiver que falar com vocês, se eu tiver que colocar meu dinheiro na questão de portabilidade, eu não vejo um portátil diretamente desenhado por eles. Alguma coisa o EM, que é o bem-produza, e eles coloquem o selo deles, ou o software deles, teria mais a cara da Microsoft, alguma coisa direto deles. Ainda assim, o que quer que venha seria interessante. Mas, no momento que se desenha. É isso? E aí vem, aquela pergunta. Hardware, novo, portátil ou não, ajuda a Microsoft? Faz a Microsoft vender mais hardware? Faz mais gente comprar um Xbox. Certamente, hardware híbrido e hardware portátil ajudam a atingir novos públicos. Existem pessoas que, por questões do trabalho, que por questões de limitação de tempo, que por questões de limitação de espaço, precisam ter sua forma de diversão guardada no ano cheio. certo? Então, você tem mães, por exemplo, a mãe trabalha oito horas, ainda tem mais mais um, mais dois, mais três, mais quatro filhos pra cuidar, aí tem que levar no inglês, tem que trazer no inglês, aí tem que levar na natação, aí tem que trazer na natação, aí tem que levar no futsal, aí tem que trazer no futsal, certo? Aí tem que levar na escola de arte, aí tem que trazer na escola de arte. Então essa pessoa ter um videogame que ela vai jogar nos espaços onde ela tá esperando a filha, onde ela tá esperando o filho, certo? Funcional. O pai que trabalha pé na estrada, que faz reunião, uma reunião em São Paulo, outra reunião no Rio, outra reunião em Recife, outra reunião em... Ele tem, ele ter um videogame que ele pode tirar da bolsa, conectar na tomada, recarregar, tirar, jogar o resto da noite ali naquele videogame sem ele precisar conectar na TV do hotel, não precisar fazer nada, jogar aonde ele estiver, o cara que trabalha vendendo remédios, distribuidor de empresa farmacêutica, o cara tá o dia inteiro visitando o médico, todo o médico vai fazer ele esperar um pouco. Chegou lá, você vai esperar 40 minutos, vai esperar 30 minutos, o cara tira o videogame da bolsa, joga ele 30 minutinhos, o Paulo colocou de volta na bolsa, prosseguiu até o próximo lugar que ele vai. Então, hardware híbrido ou hardware portátil, sim, ajudam a atingir novos públicos. Mas esses mesmos públicos podem ser conquistados fazendo com que o seu software esteja disponível em hardware portátil que já existe e de outras firmas. Steam Deck tem um vago senso de proteção com relação ao Steam, porque obviamente ele é o Steam Deck. A ideia é que o Steam Deck permite que você compre jogos na Steam. Você não tá travado ao fazê-lo, você pode comprar fora da Steam, você pode instalar outras coisas nele. Mas a ideia dele, o alvo dele, é que você pegue as coisas no Steam, mais ou menos com uma relação do Android. Você pode fazer side-load das coisas nele. Você pode instalar as coisas por fora da loja, certo, da Play Store, mas é muito mais complicado. Então as pessoas vão preferir o meio mais fácil. Lenovo, Asus, uma série de outros produtores vão entregar pra você portáteis no qual, se o Game Pass já é presente, se a loja do Xbox já é presente, o Microsoft já vai estar vendendo o software dela lá ou deixando você utilizar o serviço pelo qual você paga sem você precisar consumir um novo hardware. Então, sim, hardware híbrido e portátil ajudaria, mas a Microsoft pode prosseguir apostando em software e utilizar o hardware de outras pessoas pra atingir aquele mesmo público, certo? Porque o que leva sempre ao consumo, que vai puxar o consumo, serão games. Games vão puxar o seu consumo. Ou serviços contendo games, certo? Então, de novo, Microsoft pode trazer as máquinas mais poderosas do mundo se não tiver os jogos que você precisa. Esses jogos, esses jogos você não vem. Às vezes, tendo os jogos que você quer, você não vem. eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho um amigo que ele é o mais absoluto fã de jogos de Mecha que você vai conhecer na sua vida. Ele é o mais absoluto fã de jogos de Mecha. Não existe ninguém neste planeta que é mais fã de jogos de Mecha que esse cara. garanto pra vocês. Garanto. Na época do Xbox clássico, esse cara quase, 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 certo? Comprou um Xbox clássico única e exclusivamente pra jogar um jogo da Capcom. Não é Iron Leading. Eu não vou lembrar. Iron alguma coisa. Que tem um controle gigante com botões e certo? Quase. Que era exclusivo da Xbox. Certo? Exclusivo da Xbox. Quase. O cara fez isso. Ele quase fez isso. Mas ele não fez. Porque ele pensou assim, cara, eu não sei que outros jogos eu vou querer jogar lá. Ele tinha um PlayStation 2 e tinha um PC. E ele acabou fazendo isso. Então, às vezes se você tiver o melhor jogo do mundo ainda não é o suficiente. Se você tiver o jogo mais incrível do mundo ainda não é o suficiente. Mas a porta de entrada são jogos. O que puxa você são jogos. Certo? O que puxa você são jogos. Logo, o que a Microsoft precisa pra ter mais Smart Share. Mais e mais games incríveis. Por sorte, ela tem dezenas de estúdios. Bethesda, Activision Blizzard e tudo mais. Ela tem o melhor serviço de games do planeta na forma do Game Pass. Mas, se todos os jogos dela saem no Game Pass no primeiro dia e o Game Pass não exige um hardware dela pra funcionar, e a menos que ela resolva voltar atrás com a ideia dela de licenciar vários dos exclusivos dela. O que eu acho que ela não fará. Porque portar exclusivos, portar esses jogos tem um custo mínimo, é uma injeção de grana interessante pra ela, e os números que ela esperava atingir dentro do ecossistema dela, ela já atingiu. Muita gente continuará sem ter uma razão pra ter um Xbox que não seja um é mais barato do que comprar um PC de igual capacidade, e dois é o melhor custo-benefício em relação a Game Pass, no sentido de que resolução que eu vou atingir versus qualidade gráfica versus preço pra adquirir aquele determinado hardware. Então, visto que o Game Pass não tá aprisionado a um determinado hardware, todos os jogos dela estão saindo diretamente no Game Pass no primeiro dia. O Game Pass é o foco dela, e muitos dos jogos dela, ou talvez todos nós não sabemos, mas no momento a mensagem que nós temos é alguns. Mas eu acredito que esses alguns virarão muitos. Certo? Muitos dos jogos dela, depois de um determinado tempo, acabarão por parar em outras plataformas, certo? Um super mega power novo hardware não vai, sem outras mudanças, sequestrar mais market share pra ela. Não vai. Certo? Não que ela esteja preocupada com isso. Ela não está. Certo? Ela, com um market share muito controlado, ela tá sendo, ela tá ganhando dinheiro, ela tá sendo lucrativa. Então, eu não acho que a Microsoft tá preocupada com o market share do Xbox. Ela tá preocupada com o Game Pass. Ela tá preocupada com os jogos dela gerando dinheiro, com o departamento gerando dinheiro. Não acho que ela tá preocupada com o market share do console Xbox em si. Né? Não é o alvo dela. O alvo dela segue sendo software e serviço. Não mais hardware. Mas não, eu não acredito que ela tenha o hardware mais poderoso do mundo. Vai mudar isso. híbridos e portátis podem capturar. Sim, um parcelo novo. Tá, Marcelo, e por que raios ela tá lançando os jogos dela em outras plataformas? Você pode ter duas respostas pra isso. Você pode ter a resposta Phil Spencer, que é queremos que todas as pessoas no mundo joguem nossos games e tenham a oportunidade de ver como os nossos jogos são incríveis. Perfeitamente ok. Você pode ter a resposta Booty, né, que é o que tinha pra vender esses jogos dentro do PC e do Xbox. Eu já esgotei. O número de pessoas que eles tinham que atrair, que esses jogos tinham que atrair pro meu serviço. Eles já atraíram, eles já se pagaram, é hora de conseguir armar mais dinheiro com eles em outros ecossistemas. Amas são boas? São. Certo? São verdadeiras? São. Eram. Mas lançar seus jogos em outros sistemas, se for uma constante, mesmo com um determinado intervalo de tempo, pode fazer com que os usuários simplesmente optem por comprar outro hardware e pegar seus jogos lá. Se eles tiverem interesse, quando esses jogos forem finalmente lançados. O que é verdade, hein? Mas também levanta dois pontos. Um deles. Os jogos estão no PC no mesmo dia que no Game Pass. Então, já não era exclusivo. A pessoa com pressa que tivesse acesso ao PC já teria pego o cinema mesmo de esperar. Dois. Os jogos colocados nesse barco parecem ser aqueles que já cumpriram seus ciclos dentro do ecossistema Xbox. Ou seja, eles já trouxeram assinantes, eles já venderam o que eles podiam vender. Então, eles não estavam mais gerando dinheiro em velocidade para o departamento Xbox. Nessa situação, galera, Microsoft não perde nada. Pensa, dá um monte de vista na Microsoft. O jogo já atraiu todo o dinheiro que ele podia. Dentro do ecossistema dela, ele já atraiu tudo que ele podia. Todo mundo que ele tinha que atrair para assinar, ele já atraiu. As vendas desesperadas no PC já aconteceram. eu posso tentar ganhar mais um tanto de dinheiro fora dali. Certo? O jogo não vendia mais em números significativos nos outros lugares. Certo? Colocá-lo num outro console só vai servir para fazer mais grande. E uma das coisas que eu mais ouço quando a gente conversa disso, abre aspas, mais o Xbox perde força, mais o Xbox perde moral, mais o Xbox perde atrativos com isso. Fecha aspas. Gente, a gente tem que parar de pensar em mercado como mercado era. Quando a gente pensa isso, a gente está pensando no mercado até a chegada do ano no mercado. Até 2013, até 2015. O mercado do futuro, ou pelo menos o que a Microsoft acredita que será o mercado do futuro, o que a Amazon acredita que será o mercado do futuro, o que a Netflix acredita que será o mercado do futuro, o que a Disney acredita que será o mercado do futuro, não é isso. se você pensar no padrão do mercado atual, se você pensar no padrão do mercado atual, se você pensar práticas desenvolvidas por Sony, práticas desenvolvidas por Nintendo, sim, você está perdendo força, você está perdendo moral, você está perdendo atrativos com isso. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Certo. Não é esse o mercado no qual a Microsoft insiste que ela está lutando. não é esse o mercado que ela está olhando. Ela está olhando para 7 anos no futuro, 10 anos no futuro, 20 anos no futuro. Ou pelo menos ela sim. Coloca. Se você pensar no mercado que a Microsoft está desenhando, que a Amazon está desenhando, que a Netflix está desenhando, com bilhões de usuários jogando direto os seus telefones, direto em suas TVs, sem usar qualquer console, enquanto um outro pequeno grupo utiliza um set-top box conectado, um set-top box fabricado por outra pessoa, conectado à sua TV, que se autoconfigura para jogar a partir de uma assinatura, esse mercado é o mercado que a Microsoft está olhando. Certo. Esse é o mercado que ela está olhando. E nesse mercado que ela está olhando, ela não perde nada. Ela só tem a ganhar. Certo. Porque ela está lá antes. Os jogos dela estão disponíveis em todos os set-top boxes. a assinatura dela está disponível em todas as TVs, em todos os celulares, em todas as caixinhas de baixo das TVs, em todos os computadorzinhos de mão. Nessa situação, capilaridade trabalha a favor dela. Mas Marcel, pode levar 20 anos para chegar nessa situação. Galera, no dia 14 do 4 de 2024, é uma empresa de 3.186 trilhões de dólares. Se eles estivassem que devagar, devagar, estabeleceram o processo por 50 anos, ainda teriam dinheiro em caixa para fazê-lo. Certo. Então, não é. Tomando que fosse uma perda financeira, não é. O departamento do Xbox é lucrativo. Então, lembre-se, é uma empresa, tem gestores, tem CEO, tem mesa de executivos. Então, para onde o vento sopra hoje? É para uma direção de um mercado que não existe hoje, mas existirá para o futuro. É nisso que eles estão apostando. Ah, poxa, pode ser que dê certo. Pode. Pode ser que tenha muito errado. Pode também. Pode também, galera. Certo. Jim Ryan colocou uma montanha de dinheiro em GAS. E o Totoco olhou e falou você é louco, cara. Certo. Não se viu o primeiro erro dessas empresas. Então, assim, pode ser que a Microsoft realmente enxergou o futuro e daqui a 10 anos nós vamos olhar, 10 ou 15 anos para trás, nós vamos olhar e falar caraca, velho. Putz, a Microsoft viu isso lá em 2024. Em 2024 a gente está discutindo se isso era possível e nós estamos aqui em 2039 e eles dominaram. Pode ser. Pode ser que a gente daqui a 5 anos esteja falando assim, nossa, você lembra quando a Microsoft fabricava um console? 15 anos? eles estão apostando que o mercado vai nessa direção. Nessa direção eles não precisam se preocupar em manter algo simplesmente trancafiado dentro do aparelho deles. Mas eu concordo que é uma visão que quebra o padrão nosso de pensar em mercado de videogame. Tá, Marcel, mas qual é essa Microsoft de atrair público mais jovem lançando em diversos outros aparelhos? Certo, eu vi o Spencer falando nisso, depois eu vi o Woody falando nisso, certo, e aí, o que é isso? É a continuidade essencialmente do que nós acabamos de falar. Para a galerinha que nasceu com o smartphone na mão, a noção de que certos jogos só funcionam em certos lugares é muito estranha. para a galerinha que tem 10 anos, 12 anos, nasceu com o smartphone já na mão, é uma noção muito, muito estranha isso. Tá, nós crescemos, nossa, 14 anos hoje já, nós crescemos com esses diferenciais de mercado muito mais fixos e muito mais certos para nós. Certo, quando você parava para pensar, principalmente, por exemplo, se você voltar aos 16 bits, Sony que era cega, Mario, eu não entendo. Phantasy Star era cega, Lance Stalker era cega, Shining Force era cega, Fire Emblem, Zelda, Final Fantasy, Nintendo. Certo, você não viu um jogo com o Chacan no começo da vida do Super Nintendo? Você foi ver? Uma coisa gosmenta com o Chacan no finalzinho da vida dele, quando o Nintendo tirou um pouco o pé da coisa. quando você avançou um pouco mais no tempo, Sonic era cega Saturn, Mario era Nintendo 64, Crash, Playstation 1. Mas o Sonic também tinha, mas a Sega também tinha Bug no Saturn, Guerreiras Mágicas de Hayearth, o Playstation tinha Final Fantasy, o Sega tinha Dragon Quest, Quest, a Nintendo tinha Quest, Quest 64, ai, eu gosto, com um pouco, é legal, Quest é legal, meu irmão curte pra caramba, é legal, Zelda, Paper Mario, 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 muito Mario, certo, então assim, era um, Sonic era cega, Mario era Nintendo, Crash era Sony, Bumps era um pedaço de excremento, certo, então, tudo era muito, muito definido, quando você fala em 16, 32 bits, 64 bits, 128 bits, era tudo muito definido, tudo muito certo pra nós, tanto que foi muito estranho quando chegou a hora em que você tinha como jogar Sonic Adventure no GameCube, Shinobi no Play 2, Crazy Taxi no Xbox, ficou estranho, ficou verdade, Toy Jam no Xbox, ficou estranho, ficou verdadeiramente estranho, certo, tudo hoje é, no entanto, muito mais fluido, produtos atingem múltiplos ecossistemas, certo, TikTok tá na sua PC, tá no seu Xbox, tá na sua TV, e tá no seu celular, né, logo, garantir que mais pessoas jovens tenham acesso em mais lugares, é apresentá-las ao seu produto, um ponto do Spencer, se seu pai comprou a caixa de plástico diferente da minha, nós não deveríamos ser impedidos de jogar juntos, o produto deveria estar nas duas, e os servidores deveriam servir nas duas, pra que a gente possa jogar junto, né, mais gente jogando, mais gente se divertindo, juntos, certo, e como pra você usar os jogos GAS, como Grounded, ou Sea of Thieves, você tem que criar uma conta Xbox, você já tá meio caminho andado, pra converter esses usuários infrequentes, presentes em outras plataformas, em usuários que têm interesse e migrar diretamente pra sua plataforma. Se o cara descobre que ele joga Grounded, ele joga Sea of Thieves, ele joga isso, ele joga aquilo, ele joga o outro, e o custo de mais outros jogos, que ele quer vir a jogar no futuro, serão inferiores, se ele passar a assinar o seu serviço, ele assina o seu serviço, ao invés de comprar aqueles produtos. Mas ele só o faz, se ele puder continuar acessando esses produtos, do lugar que ele já costuma acessar, seja o computador, seja o celular, seja a TV, seja a geladeira, seja onde ele tá jogando o jogo, em aquele determinado momento. Certo? Então, pra nós dinossauros, produtos Microsoft presentes no Switch, produtos Microsoft presentes no Playstation, não são portas. Certo? Não, não são. Embora eu acho fascinante o fato de que certos jogos ganham uma nota quando estão no Xbox, e uma outra nota maior quando estão no Play 5. Fascinante, fascinante isso. Mas, sei lá. Mas pra galerinha de 15 anos, galerinha de 14 anos, a galerinha que nasceu com o smartphone na mão, pra eles, isso é muito importante. Tá, Marçal, mas qual a vantagem de colocar Epic e Steam a bordo? Aí, aí você me pegou. Aí você me pegou. Eu não consigo ver uma vantagem. Eu realmente não consigo ver uma vantagem. Não consigo ver. Porque videogames são normalmente subsidianos. Certo? Ou seja, empresas vendem o aparelho abaixo do preço, recuperam com as licenças, e fazem lucro. Se ela vender subsidiado, e abrir pra você comprar o jogo no Steam, onde os 30%, 20%, quanto o Steam estiver cobrando da desenvolvedora, ficar com o Steam e não com a Microsoft, como eles pagam grana? Uma possibilidade seria, talvez, um acordo com Steam e Epic, que permitiria uma compra que funcione em ambos. O que faria com que eles dividissem 15% a 30% da licença entre eles, e o jogo poderia ser usado no PC ou no Xbox. Acho difícil, mas não é possível. Uma outra possibilidade é que o tio Phil tenha apenas soltado a língua sobre o que ele quer, sem isso ser na verdade algo possível mesmo. Ele falou alguma coisa, depois alguém veio nele, pô, que história é essa? Desculpa, eu achei que seria legal. Ele realmente gosta da ideia de um sistema totalmente aberto, então, as vezes pode ser aqui. Ele não pensou, falou e... Uma terceira possibilidade seria a Microsoft simplesmente parar com o subsídio do console. Certo? Ela passaria a vender ele com um preço com margem de lucro, seja uma margem mínima, ou inexistente, né? Simplesmente para dar um lugar para você consumir Game Pass e os jogos comprados via loja dela, ou uma margem mais interessante, simplesmente para você ter o aparelho Microsoft na sua sala. Uma possibilidade. Certo? Uma quarta possibilidade seria a Microsoft cobrar do Steam, do It, do GOG, da Epic, para estarem em seu hardware. Esses cobram 30% da desenvolvedora, ou 25%, da 18%, sei lá, da desenvolvedora, e pagam 1% ou 2% sobre compras feitas no universo Xbox. Seria uma maneira da Microsoft fazer grana com essas lojas estando lá. Isso, no entanto, me levanta aquele pensamento de que isso permite também você vai ter que dar acessos administrativos para toda essa galera na sua infraestrutura, porque o Steam tem seus próprios comunicadores, It, tem, né, GOG, Epic, vai ser complicado. Eu também não sei se alguma delas estaria disposta a pagar para a Microsoft por estar lá, principalmente com relação a que a base instalada do Xbox não é tão gigantesca assim, que vai fazer uma diferença continental para elas quando você precisa ir ver o mundial, mas ok. Uma quinta possibilidade poderia ser ele tentando envenenar o poço alheio. Nós comentamos isso no vídeo do Dreamcast. No momento, certo, em 2024, muitos legisladores europeus e norte-americanos estão falando pesado em quebrar ecossistemas. Principalmente em escancarar iOS e Android, certo, e... mas eles, muitos deles falam e se parecem para todo lugar, em quebrar o controle de TVs sobre o que você instala na sua TV. Para que você seja capaz de instalar, quebrar o controle das empresas de carro sobre o que você instala no seu carro. Porque a empresa vem para você e fala assim, não, eu te vendo tudo, mas você tem direito a determinado software se você não pagar mais. E muitos membros do Legislativo nesses governos falam isso é um absurdo. A peça está lá. A pessoa pagou por aquilo. Como que você vai travar e subir a software nela? Né? Então, se a Microsoft estiver enxergando isso se movimentar na direção dos videogames, ela pode estar sendo a boa moça. Certo? Para os legisladores dizendo, ei! Ei! Oi! Eu estou aqui! Eu estou pronta para abrir tudo! A Sony entenda que são malvadas e não estão prontas. Eu estou pronta. Certo? Essa situação ganharia pontos para a Microsoft se uma abertura fosse forçada no futuro por legisladores. E para ela essa situação seria incrível. Absolutamente incrível. Porque Nintendo tem lucro com o Switch desde o lançamento. Certo? Desde o seu lançamento. O Switch custava para a Nintendo... A Nintendo vendia o Switch por R$ 299, mas ele custava na loja, entregue na mão do vendedor R$ 257. Certo? para a Nintendo já com margem. Certo? A Nintendo entregava para o vendedor final R$ 257 já com a margem dela tirada. Certo? E... Considerando que o Switch 2 tecnicamente está com o seu desenho pronto desde 2022, se for baseado em uma Tegra T239, ela vai ter ganhos com a fabricação do Switch desde o início. Ela não está vendendo ele subsidiado. Então, para a Nintendo isso não é uma variação tão grande. Mas Sony? Sony não. Ela vende o Playstation assim para você subsidiado. Certo? E perder a possibilidade de reganhar isso com os 30% judiaria sobremaneira deles. É claro, Nintendo e Sony odiariam também ainda perder suas licenças por uma fonte de dinheiro muito simples em seu próprio hardware. e operar sem esse subsídio seria um golpe gigante nas contas delas. E quanto mais dependente você for de third parties nessa situação, pior. Third parties próprias podem abrir sua própria loja. Para Electronic Arts hoje em dia, operar via Game Pass custa mais barato do que pagar 30% para a Microsoft. Mas se a Microsoft não tiver direito a exigir os 30%, abrir uma Origin Store ou uma Ubi lá dentro torna-se muito muito mais barato do que operar via Game Pass. Agora pensa isso em todos os seus videogames. Pense em uma loja da Ubi, uma loja da EA, uma loja da Konami, uma loja da Capcom, uma loja de cada uma dessas empresas vendendo diretamente para você dentro de cada um dos seus videogames. O licenciamento ainda provavelmente seria limitado àquela determinada máquina. você teria verdadeiros desafios em termos de cibersegurança aí, mas seria possível. E em teoria, segundo os legisladores brigando em nome disso, esses 30% seriam repassados para você em termos de preço. Ficaria mais barato para você comprar seus jogos. Mas e aí? Uma empresa que dependa do subsídio para os seus ganhos pode se ver em maus lençóis numa situação como essa. Mas, no momento, essa história de eu quero It, GOG, Steam, Epic e tudo mais aqui dentro foi literalmente uma sedele legal ver It e Epic a bordo do Xbox numa conversa sobre eu quero sistemas abertos. Não há mais qualquer outra informação por parte da Microsoft. Aliás, nessas conversas de coisas que o tio Phil fala. Recentemente, o pessoal tinha publicado que ele culpa as falhas do Xbox ao capitalismo. e eu fiquei Oi! A frase dele foi numa entrevista na GDC e foi exatamente isso, abre aspas. Quando se tem uma indústria cujas projeções indicam vai se reduzir de tamanho, tanto em número de usuários quanto em tanto de dinheiro gasto, e muitos membros dessa indústria são empresas acionárias, você tem que mostrar crescimento para os investidores de alguma forma. Porque nenhum investidor quer reter papéis de uma empresa que não terá crescimento. logo você acaba atingindo forte o seu lado de custos. É meio óbvio que se não existe como aumentar a receita, teremos que diminuir custos. Eu não tenho o luxo de não gerir uma área com crescimento e lucro dentro da Microsoft. Mas, ao longo do meu tempo na indústria e refletindo com os meus amigos aqui na GDC, principalmente os que perderam seus empregos na indústria, eu não quero que o nosso mercado seja um lugar onde alguém não possa, com confiança, construir uma carreira que dure a vida toda. E é nessa tecla que eu bato sempre. Como faço a indústria voltar a crescer? Porque, para nós no Xbox ou para outras empresas lá fora, essa não é uma questão se vamos voltar a crescer. Nós vamos voltar a crescer? A indústria vai voltar a crescer? A questão é que, enquanto isso não acontece, o preço a se pagar é humano e as implicações dessa ausência de crescimento são todas com impacto humano. Temos que sempre refletir sobre isso. Como podemos impedir que aconteça de novo? Fecha aspas. Então, sim, é uma crítica ao capitalismo. Né? É raro a gente ver isso por parte de um CEO, mas sim, é uma crítica à maneira como a indústria é um moedor de carne. Né? Não, não tem nada a ver com a maneira como ele trabalha. no Xbox, porque o próprio departamento Xbox demitiu 1900 pessoas em redundância depois da compra da Activision. Certo? Ele só estava colocando realmente um ponto sobre como a indústria é hoje, né? É um moedor de carne. E que se depender dele, do departamento Xbox, eles querem achar uma maneira da indústria não ser mais esse moedor de carne. Nós sabemos, pelos dados da estadista, que o Game Pass fez entre 1,258 e 1,887 bilhões de dólares em 2022 e que fez entre 1,87 e 1,88 bilhões de dólares em 2023. Enquanto sabemos que o departamento Xbox cresceu mais em 2022 que em 2022, mais em 2023 do que em 2022 e que ainda cresceu, mesmo com esse crescimento maior, dentro do chamado single digit. Ou seja, ele cresceu até 9,99%. Ele não chegou a 10% do crescimento. As melhores estimativas ainda da Bloomberg são 8%. Logo, o departamento Xbox é rentável e está crescendo. E eu não estava fazendo a crítica que o capitalismo afetou o Xbox, mas que o capitalismo afetou o mercado em todo. dito isso, eles pretendem trazer dashboard do Xbox para os serviços de nuvem. Então, bate-papos, achievements, todos os elementos sociais irão para o seu cloud service. Você não vai mais precisar abrir o aplicativo Xbox para fazer todo o resto das coisas. Você vai poder fazer diretamente da sua TV, PC, celular, aonde você estiver, você vai poder fazer toda a sua parte social diretamente lá, ver seus achievements e tudo mais, receber notificação. Até agora só aconteceu para o Xbox Insiders, mas vai rolar para todo mundo muito em breve. Aliás, além disso, a Microsoft deve mostrar os usos do Fidelity FX Super Resolution 3, o FSR 3 da AMD, e só mais nova versão no Xbox em breve. novos kits de desenvolvimento já foram entregues às desenvolvedoras, certo? E o FSR 3 deve chegar ao Xbox muito em breve. Os PCs devem receber no ambiente Windows um sistema de escalonamento próprio, novo, da Microsoft, que nós não sabemos ainda se virão para o Series, né? Mas nós sabemos que o Windows 11 vai receber um sistema de escalonamento por IA novo, certo? do Windows 11. Eu fico curioso em saber como será o comportamento do FSR 3 frente ao PSSR, né? O PlayStation Spectral Super Resolution, lá, que é o super sistema de... super escalonador barra anti-aliasing do PlayStation 5 Pro. E, além disso, existem sólidos rumores de que o próximo Call of Duty será apresentado no Xbox Showcase em junho, provavelmente junto com mais jogos da franquia estreando no Game Pass. Parece que ainda agora em abril nós teremos mais alguns jogos retrocompatíveis vindo para o Game Pass, principalmente depois que a senhorita Sarah Bond confirmou que a equipe de retrocompatibilidade está reconstituída e a todo vapor trabalhando em novos jogos de 360 e de Xbox clássico. Para quem não lembra, a equipe tinha sido desmontada porque a Microsoft não conseguia mais localizar jogos que tivessem interesse do público mas que ela não tivesse problemas legais gigantes para desembaraçar para conseguir trazer. Certo? Com a entrada da Activision no Xbox Studios isso abre uma enorme quantidade de jogos que provavelmente aterrissarão no problema de retrocompatibilidade da empresa em breve. Então, jogos de Xbox e Xbox 360 com HDR 60fps e 1080p. meu corpo está pronto por fim vamos tirar uma outra loucura que apareceu basicamente todos os portais sobre vamos entender o que as aconteceu. Tia Microsoft tecnicamente segundo a galera falou exigiu passou a mandar que seus estúdios retratem personagens com medidas mais mais normais. eu li todo tipo de coisas escritas sobre isso então que tal nós vermos diretamente ao charme da coisa? Pode ser? Vamos mudar de posição. Vamos lá. Ok, de onde veio essa loucura toda? Essa loucura toda veio daqui galera. Certo? Ação para inclusão em produtos ajude os seus clientes a se sentirem vistos. Certo? Incorpore histórias e temas de comunidades marginalizadas ou mercados emergentes de forma relacionável. Então desafio certo do nosso cliente. Ter a sua história toda ter a sua história contada é uma necessidade universal humana. Mas para muitos em comunidades marginalizadas ou em mercados fora dos Estados Unidos certo? É raro terem representação na mídia ainda menos nos jogos e como resultado essas pessoas muitas vezes se sentem como consumidores secundários do nosso conteúdo. Impacto nos negócios. 80% da mídia consumida no mundo é feita dentro dos Estados Unidos e no entanto a maior parte da mídia incluindo videogames não contém personagens e conteúdo que se aliem com consumidores globais. Certo? Pesquisas monstro que esses jogadores preferem jogar com personagens que se pareçam com eles e mais comumente comprarão e jogarão experiências no quais eles se aliam que consigam se identificar e se alinhar com os personagens. Certo? Então 57% dos jogadores no mercado global não jogam certos tipos de jogos porque esses jogos não são feitos para eles. Isso é complicado galera. 57% dos jogadores não jogam certos tipos de jogos porque eles sentem que esses jogos não foram feitos para eles. 53% dos desenvolvedores sentiram que a diversidade na maneira de contar a história devem ser uma prioridade e ela foi aqui nada como o terceiro fator mais importante no crescimento na indústria. E 41% dos consumidores no varejo mudaram 10% ou mais dos seus negócios tiraram 10% ou mais seus negócios de marcas que não refletiram seus valores com diversidade e inclusão. E aí eles põem uma pesquisa aqui como importante para jogadores de PC e console são alguns desses elementos. Então personagens diversos e histórias diversas. E quando eles falam diversos é personagens negros personagens com problemas visuais problemas auditivos personagens no espectro autista personagens mais diversos. Certo? Então 30% consideram extremamente importante 41% consideram muito importante e 22% consideram moderadamente importante e diversidade em histórias 33% consideram extremamente importante e 40% consideram muito importante com 20% consideram moderadamente importante. Certo? E aí a Microsoft coloca algumas questões então a considerar. você está contando novas histórias ou dividindo perspectivas na experiência do seu produto? Todos os seus personagens ou os jogadores parecem iguais são os mesmos? Certo? quais passos vocês estão tomando para garantir que os seus personagens sejam representados de forma respeitosa e autêntica? Você validou ou você verificou se são corretas as suas funções que você fez sobre uma audiência para ver se você não criou pontos cegos ou estereótipos? Então são as perguntas você está reforçando algum estereótipo de gênero ruim negativo? Certo? Você está desnecessariamente introduzindo barreiras de gênero no seu código ou no desenho do seu jogo? Você está criando personagens femininas certo? Que estejam em iguais condições de habilidade e de capacidade com os seus pares femininos? As suas personagens femininas estão equipadas com roupas e armaduras que correspondem à tarefa que elas estão realizando elas têm proporções exageradas? Quando a história permite você deixa personagens masculinos mostrarem completamente suas emoções incluindo alegria tristeza e vulnerabilidade? Certo? Qual a porcentagem de tempo que você dá para incluindo presença em tela linhas heróis que você dá para cada gênero para cada identidade racial? Então essas são as perguntas que a Microsoft está fazendo e essas são soluções que ela está apresentando para esses gestores crie objetivos que você possa atingir e divida com os seus bêbados do projeto identifique e utilize recursos e aqui veio o ponto certo? Aqui veio o ponto que criou a briga com todo mundo que a galera pirou na internet crie personagens jogadores que reflitam uma população ao largo uma população maior revise como as identidades são representadas na tela identidade de gênero de raça orientação sexual status idade tamanho de corpos certo? e faça isso para ajustar com a população no geral make sure that characters are not tokenized tenha certeza que os seus personagens certo? não não sejam tokens não sejam como bonecos certo? estereotipados baseados nas suas identidades as pessoas pegaram isso né? e pegaram essa parte onde eles falam né? de roupas de proporções e piraram em absoluto com isso a galera pirou em absoluto com isso e aí vem aquela coisa em algum momento vocês viram aqui a microsoft pedindo para a galera fazer isso? não vocês viram alguém mandando fazer isso? não o que a microsoft está fazendo com todo mundo que produz para o game pass é dizendo assim você pode estar deixando 57% de todo o dinheiro disponível no mercado na mesa é isso que eles estão dizendo se para você esses 57% de mercado de jogadores não são importantes ok faça o jogo da sua maneira mas nós estamos dizendo 57% dos jogadores não compram determinadas franquias porque eles não se sentem representados nelas nós estamos dizendo para vocês 41% dos consumidores já modificaram parte ou totalidade dos produtos que eles consumiam de determinadas marcas quando eles não sentem que elas dão valor à diversidade ou à inclusão o que a microsoft está dizendo? ela está dizendo você não pode fazer se você fizer um jogo com uma mulher enorme meio de peituda ou certo com uma bunda gigante nós vamos impedir o seu jogo de chegar no xbox não não é isso que eles estão dizendo ah não todas as produtoras microsoft estão agora preocupadíssimas em mostrar apenas pessoas certo que estejam medidas físicas corretas não não é isso que eles estão dizendo o que eles estão dizendo é dinheiro existe uma chance de você perder dinheiro você gostaria de ganhar mais dinheiro? humm eu gostaria então vamos trazer essas vamos responder essas questões e trazer estas questões para dentro do seu jogo você está criando algum estereótipo? você está marginalizando alguém? você está utilizando um estereótipo? propagando um estereótipo antigo? todas as suas personagens femininas estão seminuas e são extremamente voluptosas enquanto todos os seus homens são machões que não soltam uma lágrima nunca e vivem de soltar one liners explosivos como não perca a cabeça aí o inimigo é degolado assim ele fala assim perdeu certo não há nada não há uma crítica à metodologia há uma crítica ao você quer mais dinheiro mais dinheiro passa por aqui não há uma certeza mas passa por ali certo passa por ali se você olhar eu gosto muito disso com relação a produtos audiovisuais produtos audiovisuais eles são filmes eles são um produto da época deles certo então se você olhar o que a maneira como Schwarzenegger usava one liners nos filmes dele como comando para matar ele mata o cara põe um chapéu na cara do cara aí ele vira para o aeromoço e fala assim não acorda meu amigo ele está morto de sono isso é uma coisa dos anos 80 do começo dos anos 90 certo e em termos de filme a gente foi deixando isso de lado mas de vez em quando alguém vai lá e revisita tipo no mercenários do Stallone vai lá e revisita isso não há nada de errado nisso não há nada de errado no personagem machão que não mostra seus sentimentos é uma caricatura e ele funciona para certos filmes ele funciona para certos jogos mas a coisa mais legal do mundo é a hora que essa caricatura quebra e você vê que existe um personagem por trás de aquilo Gears of War os personagens são basicamente caricaturas eles nunca tem medo eles só falam alguma coisa engraçada de vez em quando quando eles estão cobertos de gosma eles são monstros musculosos numa armadura com uma serra elétrica presa na arma ok joguei todos acho divertidíssimos mas a hora que você vê o Dom quando ele encontra a Maria você chora junto você chorou você não precisa me contar tá eu sei que você chorou eu sei que você chorou no 4 quando o o Fênix abre o coração para o filho dele e você chorou porque o escritor escreveu um personagem por baixo daquilo é divertido para nós aquilo porque porque na nossa vida a gente não é daquele jeito nós não somos hiper machões cobertos de armadura de graxa sujeira entranhas de monstros atirando e cortando eles com uma serra elétrica não nós somos falhos e a gente quebra e a gente não se sente capaz e a gente tem momentos de fraqueza porque a gente é humano e no momento que os nossos personagens sofrem isso eles não deixam de ser incrivelmente incríveis para nós eles não são humanizados então eles estão dizendo com esse documento que eu não posso mais ter Gears não eles estão dizendo que você precisa humanizar que você precisa Halo 4 seu Master Chief a abertura de Halo 4 fala isso você acredita doutora Rossi sua mais sua mais simples base que os Spartans funcionaram porque eles eram quebrados que eles eram desfuncionais como humanos certo ela não eles eram ferramentas e eu dei o necessário para essa ferramenta continuar funcionando e aparece ela entregando a Cortana né então quando você você olha a relação da Cortana com o Chief ela serve o Chief não chora em nenhum momento não tira a máscara em nenhum momento para mim num produto onde o Chief tira a máscara o produto acabou para mim o Chief tirou a máscara o produto acabou para mim certo mas assim o Chief não tira a máscara mas o que ele o que a gente sabe dele no momento onde ele fala assim Cortana de um outro jeito o ator de voz é tão bom a música é tão boa que aquilo humanizou é você com ele e você falou puta eu me senti emocionado aquilo me tocou é isso que esse documento está tentando dizer para as empresas chegou a hora de nós trabalharmos na humanização de seus personagens chegou na hora de da gente pegar e fazer a pergunta para os jogadores por que você lá 20% por que você 80% dos jogadores asiáticos não joga o meu Halo ah eu não consigo me conectar por que? o que que eu preciso para conectar você? o que eu preciso para conectar você? o que eu preciso para atrair um público feminino? o que eu preciso para atrair um público mais jovem? porque senão eu sigo deixando dinheiro na mesa nenhuma empresa no mundo quer deixar dinheiro na mesa então se você leu em algum lugar Microsoft está mandando todo mundo não produzir heroínas com imensos seios ou imenso bumbum ou corpos fora do padrão não não aconteceu Microsoft está pedindo não, não aconteceu Microsoft fez vai soltar um relatório onde ela dá é um relatório muito complexo eu não vou ler inteiro com vocês aqui se vocês quiserem ele é muito 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 complexo certo é muito muito bom mesmo assim approachability representação acesso bilateria globalização certo o relatório é muito muito complexo certo eu sou bem-vindo eu pertenço eu me sinto em casa e eu posso jogar você precisa disso você precisa que a pessoa se sinta segura você precisa sentir que ela tem pertencimento ao seu grupo que ela se sente em casa pra ela poder jogar se não ela gasta o dinheiro dela onde? em outro lugar principalmente entre a nossa galerinha mais jovem e olha esse desenho eu gosto desse desenho aqui no alto inclusão produtos certo porque olha só tem lá tv jogando minecraft tem o controle feito por pessoas com mobilidade reduzida pc xbox xbox então eu posso jogar na minha tv eu posso jogar no meu pc eu posso jogar no meu xbox eu posso jogar no meu é a galerinha mais nova sente isso sem a possibilidade sem a apresentação sem a sensibilidade essa galera não consegue jogar eles não vão comprar vocês tem que estar a bordo então é uma coisa que pra nós e aí é importante a gente colocar nós somos dinossauros galera nós somos dinossauros pra nós videogame era uma coisa tá aí tá aí mesmo o jogo mais incrivelmente feito eu tenho certeza absoluta que strider eu tenho certeza absoluta que ghouls and ghosts eu tenho certeza absoluta que Sonic 1 eu tenho certeza absoluta que Sonic 2 eu tenho certeza absoluta que todos os Super Mario eu tenho certeza absoluta que Metroid eu tenho certeza absoluta que os Crashs certo eu tenho certeza absoluta que os Metal Gears foram todos feitos com muito amor eu sei disso mas eles eram um produto assim é isso que existe daqui de jog você se ajusta ao produto hoje num mercado que é absolutamente imenso que é maior do que o mercado de cinema não é mais isso pra eu continuar crescendo eu preciso eu me adaptar ao público eu entender porque meu público não continua crescendo porque novas pessoas não vem na mesma velocidade e pra fazer isso eu tenho que identificar o problema eu tenho que fazer essa pessoa se sentir bem-vinda se sentir representada se sentir protegida sem isso ela não vem então não não é mandatório não não é obrigatório certo é simplesmente a Microsoft dizendo você quer deixar 57% do dinheiro na mesa não responde essas perguntas na hora de fazer um jogo e é isso aí e eu vou ficar por aqui valeu galera muito obrigado por estarem conosco em mais esse papo sério e eu vejo vocês sempre aqui no mini valeu pessoal tchau tchau tchau